Para o restante da temporada. O time está bom, isso aí não vai abalar a gente não, normal isso. É campeonato paraense, é campeonato difícil. Agora é, quando dá para o terceiro lugar e Série C que é a nossa meta para subir para a segunda de novo. As finais do campeonato paraense entre Independiente e Remo serão nos próximos dois domingos. Os locais dos jogos serão definidos amanhã pela Federação Paraense de Futebol. Uma boa noite para você, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri